Se não der like, é gado. Se me xingar, você é boi. Aqui é o 10.022, que não deixa pra depois e vai comer feijão com arroz. Olha onde um espirro fez eu parar. Salve galera, 10.022, cara aí, cara aí, 10.022 na voz, acabei de chegar agora do UPA, satisfação total aí, pô. Pra quem não sabe, no último vídeo aí, pô, fiquei travado por causa de um espirro, a coluna ficou fudida, ainda está fudida, né? Tô sentindo uma dor do cão, uma dor do inferno, tanto que a Rosiane nem quer que eu grave vídeo. Eu falei, pô, cara, que custa, mano, eu chegar e falar aqui pra galera, pô, nada a ver. A minha boca tá boa. Agora, o quê? Agora, a minha coluna que ficou fudida, aqui na parte esquerda, aqui de baixo, mano. Então é isso, cara, cheguei no UPA lá, foi rápido, graças a Deus. Passaram uns remedinho lá, passaram duas injeções, inclusive eu queria filmar, eu tomando injeção, só que a Rosi não quis filmar, fez uma pirraça lá, falei, tá bom, então deixa, não precisa filmar. Cheguei lá na hora de tomar injeção lá, a gordinha, a enfermeira, falei, a enfermeira perguntou se minha cueca é de criança. Porra, eu fiquei sem graça pra caralho, eu falei que não, porra, só o desenho da cueca que é de dólar. Mas o que me preocupou mesmo, realmente, foi minha bunda, cara, é muito cabeluda, porra. Porra, é um negócio que a Rosi, ele sabe, olha lá. Ela avisou até hoje, né, eu fiquei sem graça, cara. Duas injeções que passaram, ela me deu cada banda da bunda e ela me deu uma furada de agulha. Aí ela fez essa pergunta, se minha cueca era de criança. Aí eu falei pra ela, ela escutou eu conversando lá, que foi por causa do espirro, que eu fiquei com a coluna travada. Aí ela chegou e falou que a sogra dela fica assim direto. Porra, aí eu já liguei os fatos, eu falei, porra, mano, é só com pessoas velhas mesmo que fica assim, cara. Cara, então eu tô com 27 anos, mas com corpo de 70 anos, moleque. Ai, 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 eu vou levantar um pouquinho rapidinho. Galera, rapidinho, olha só, vou mostrar pra vocês, a cueca que a mulher falou que era de criança, só porque o desenho é de dólar. Isso aqui é de criança? Aí, ó, minha bunda aqui, tô tirando o algodão. Um, olha só, um algodão, uma injeção na bunda, na polpa esquerda, né? Agora vamos tirar o da polpa direita. Ai, 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 ai. Carai, cadê? Cadê, cadê o algodão? Aqui, ó, outro algodão. Ou seja, duas injeçãozinhas de graça, mas tomara que essa porra me deixe melhor pra amanhã, pra eu não trabalhar, né? Satisfação total aí, galera, se inscreva no canal, melhora pra nós aí, tá? lembrando, se for espirrar ai caralho, cuidado que o espirro pode extravar sua coluna, mano, mas eu acho que agravou minha situação, porque eu trabalho pegando alguns pesos também, e eu sou um cara sedentário, mano não faço exercício físico, eu preciso começar a geração saúde aí cara, não, Rosiane vamos, Rosiane, começar a geração saúde se inscreva no canal e ó, 10, 0, 20, um cheirinho de álcool bom que fica no acabei de chegar, galera, o álcool ainda está olha, olha o álcool o álcool ainda está estado líquido se inscreva no canal e assiste o seu like aí, tá galera é nóis, hein, fui